Como toda bola é de Pelé, a flauta já também não é, Fio não vai nem pegou, todo cavaquinho é desce vero, A voz é o aberto viveiro, e ao me convocitou, Palma da bola, venci! Vai vadiar, vai vadiar, junto com a Clementina, E a fineza que ensina, é Paulinho da Viola, Gereal, Mestre Cartola, Martinho José Figueira, Candeia Tamarino, essa é a nossa escola! Doni, Voni, Lara, o mais só é rara, Jovelina, Perola, Doni, Voni, Lara, Doni, Voni, Lara, o mais só é rara, Jovelina, Perola! Como toda bola é de Pelé, a flauta já também não é, Violão vai nem pegou, Todo cavaquinho é desce vero, A voz é o aberto viveiro, E ao me convocitou, Desce, Brandão! Doni, Voni, Lara, o mais só é rara, Jovelina, Perola! Olha a roda, gente! Doni, Voni, Lara, o mais só é rara, Jovelina, Perola! Vai vadiar, junto com a Clementina de Jesus, E a fineza que ensina, é Paulinho da Viola, Xelial, Mestre, Cartola, Martins, José Ferreira, Canta em outra barriga, Essa é a nossa escola! Doni, Voni, Lara, uma joia rara, Jovelina, Perola! Doni, Voni, Lara, Doni, Voni, Lara, uma joia rara, Só bata o cara, só bata o cara, só bata o cara! Doni, Voni, Lara, palma da mão! Só vocês! Obrigada, São Paulo! Valeu, 105! 10 e 5!